Adoro, não é? Adoro, amiga. Pareceu-me a toada certa para falarmos sobre estes temas da máxima importância para a cultura deste país, como, por exemplo, a manchete da nova gente desta semana, que diz que o luto vai ser para a vida inteira. A minha pergunta é, Ana Galvão, quem disse esta frase e a que luto se refere? Não sei, podes dar hipóteses, faz favor. Então, terá sido o Manuel Luís Goxa, terá sido o Almirante Gouveia e Melo ou terá sido Cristina Ferreira? Almirante Gouveia e Melo. Errado, foi Cristina Ferreira, é verdade. Todos os três que acabei de referir protagonizam esta capa, mas quem fala de luto... A capa divide-se nestas três pessoas. Não, há um grande destaque para Cristina Ferreira, de facto, a quem é atribuída esta frase. O luto vai ser para a vida inteira e eu fiquei em cuidados, meu Deus, quem é que lhe morreu? Mas não foi ninguém. Então, ainda bem. Foi simplesmente, ainda não superou a separação de António Casinhas. Bom, uma leitura atenta a três revistas da nossa praça, a saber, a revista Caras, a revista Lux e a revista Nova Gente. Ficamos a saber que aconteceram dois importantes eventos na moda, em Portugal, um deles em Lisboa, a moda em Lisboa, no outro o Porto, o Portugal Fashion. Consigo resumir ambos, apesar de muitas palavras e muitas fotografias terem sido dedicadas nestas duas revistas, que o tema de ambos os eventos era atacado por um urso. O quê? Era o tema, sim, sim. Pelo menos avaliar pelas vestimentas das pessoas que se apresentaram lá. Deve ter sido esse o briefing que receberam. O dress code é, fui atacada por um urso. Bom, continuando aqui nestas revistas... Mas porquê? Para que não está a ver? Porque estão todas assim, lá está, imaginem que tinham uma coisa vestida e foram atacadas por um urso. E foi arrancada a parte da roupa, da toalete. Na revista Lux tem aqui mais um título, que me chamou bastante a atenção, que diz Voltam os rumores de que Joaquim é apaixonado pela cunhada. Pensei eu... Quem é Joaquim? Mais aqui uma... Enfim, mais uma notícia sobre Big Brother. Mas não! Pensais vós que estamos aqui a falar de Big Brother? Não, senhores. É mesmo da família real da Dinamarca. Oh! Não me digas! Escândalo! Escândalo da família real. Olha, a cunhada do Quim é a quinhada. É a quinhada, precisamente. Ainda na família real, porque é um clássico das revistas de cor-de-rosa, é ter sempre qualquer coisa para dizer sobre famílias reais. Como, por exemplo, na Caras, que se diz que a Máxima da Holanda, que é uma princesa que eu, por acaso, aprecio bastante, que tem muito boa pinta, ela deslumbrou em visita à Suécia com apostas coloridas. Gosto de imaginar que Máxima levou raspadinhas para todos. Olhem, migas! Olha o que eu trouxe! Bom, temos também ainda na revista Lux, a frase, não é um papel que vai fazer a diferença. Quem diz esta frase é Bruna Gomes e Bernardo Sousa, um casal que se conheceu no Big Brother. Tudo com Bs, Big Brother, Bruna e Bernardo. Tudo, tudo. O seu filho vai chamar-se também Bertilio. Dizem eles, então, que não é um papel que vai fazer a diferença, negando ter casado em segredo. Aposto que não diziam a mesma frase numa casa de banho pública às duas da manhã num festival. Mas pronto, aí um papel faz toda a diferença. Bom, temos também Tiago Coelho e Sara Biscaia Fraga. Quem é? Não sabemos, ninguém sabe, nunca ninguém sabe. Há sempre alguém que nós não sabemos quem são nas revistas. Que foram pais de Nicolau. Muitos parabéns! O primeiro filho em comum, que lê-se muito também isto nas revistas. Em comum, não é? Olha, sabes o que é que eles dizem? O quê? Não estás à espera. O quê? Estamos todos muito, muito felizes com a chegada deste bebê à família. Eu confesso que não esperava esta frase. Também não, também não. Está ainda para sair a revista que traz a notícia do casal que diz que grande porcaria não me dava jeito nenhum este bebê agora. Ou não gosto deste. Isto não escrevem eles, não é? Não escrevem eles. Bom, gostava também aqui de realçar, no fim, das revistas. Agora estamos aqui a falar dos famosos. No final das revistas há sempre uma página com algumas sugestões de compras. É aqui o caso da revista Luxe, que traz aqui shopping. E normalmente traz roupas e acessórios, como estes relógios caríssimos. Mas depois temos também, por exemplo... O quê? Lado a lado, com uns ténis bem feios, que custam 100 euros. São bem feios? Um novo molho de caril e leite de coco. Isso sim, mais útil. E bem mais em conta. Pois claro. 2,45 euros. Lado a lado, com umas cápsulas, que é para reforçar o sistema imunitário de toda a família. Olha tudo, gente. Ténis com caril, olha. Precisamente. Bom, para terminar, e também ainda naquele campeonato... Por acaso, antes, não é já para terminar. Quero falar aqui também desta notícia da nova gente, de que ainda não tínhamos falado. O joelho está a 70%. Ainda estou a fazer fisioterapia. Tive uma ruptura total do ligamento anterior cruzado. E uma parcial do menisco. A frase é de Virginia López, uma senhora que esteve... Jornalista que esteve no Big Brother e que agora escreveu um livro sobre isto. Ah, ok. A revista escolheu destacar esta frase de Virginia. Eu cá, se quisesse ler este tipo de coisas, ia a cuf ler folhetos. Não comprava... Não comprava a nova gente. Bom, eu dizia eu então, para terminar... Sim. Que a capa da Caras diz... A saúde é o mais importante que temos. Quem o diz é a Fernanda Serrano. Eu sugiro que a capa da próxima semana, se me estão a ouvir, pessoas da revista Caras, o título devia ser, isto hoje está mais fresquinho, ou também, antes aqui que na farmácia. Obrigada e bom dia. Olha, queria deixar uma sugestão à revista Caras, para o dia em que se esgotarem os temas que publicam, neste caso, há tanto tempo, que era uma revista dedicada, por exemplo, a jogos de baralhos, que era cartas. Podia ser uma revista, não é? A revista Cartas. Dedicada a um tipo de peixe, que era carpas. Ok. Era só acrescentar uma letra, não tinham muito trabalho no designers. Então, dedicado a pessoas que se chamam Carla, que era Carlas. Olha, eu gosto dessa, a revista Carlas. Gostas? Só trazia a Carla Caldeira, a Carla Andrino, a Carla Rocha, mais Carla Trafaria. Exato, por exemplo. A revista Cartas.